Neurose, não tem como, papo reto, viado, sequestro das antigas, é melhor que tem Rapaziadinha, valeu, tava esperando aí, valeu Podcast 001, light, né? Ritmin gostosinho das antigas Vamos começar, né? Ritmin gostosinho das antigas Ritmin gostosinho das antigas Caragera, gerói brazado, balançando as barraquinhas Balança, 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 barraquinhas Balança, 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 barraquinhas Alô, pusquinha do Falcão, foi aí Esse é o bonde do chapadrão Balança, barraquinhas Balança, 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 balançando as barraquinhas Alô, Rio, Aneal, velho Começado Vamo, 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 inovando, vamo, 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 piranha Vamo, 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 piranha Vamo, piranha, vamo, piranha, vamo, vamo, piranha Vamo, piranha, vamo, BEI, Vio, pâncer É viver bem inovando Então tá aqui o que tá Tem um amigo piranha, toma ela, toma ela Joga o JR da irmã Vamo piranha, vamo piranha, vamo piranha O engenho, vamo piranha, o vestal Vamo piranha, vamo piranha, vamo vestal Volta ela de fora, volta ela de fora Puxa o cabelo dela, ela faz o quadradinho Vito vai, vito vai, vito vai e pula Vamos pro pirães O ninguém O pirães O ninguém O pistão Só pra quem curtiu, né? Quem não curti, vai curtir agora Vem, vem Esse é o bike da Mandeira Vamos pro passeio, moleque E o Falkão se amarra Me zonem, me zonem Olha só como tá Esse é o Pag da Manguela Olha só como tá Vem, 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 vem 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 E 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 não Boca que marido, muito ritmo e muita criatividade. Só que esse ENEM começa. Se tu pôr na amarela, se tu pôr lá na laje, se tu pôr lá na verde, se tu pôr lá na praça, se tu pôr no portafogo, se tu pôr no planetinha, se tu pôr no pantanal, se tu pôr no atalho. Papo reto, ritmo brabo, viado, não tem como, papo reto. Papo reto, ritmo brabo, viado, não tem como, papo reto. Não para, 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 não No para, non para, non para não Ai maldia da guitarra, peixe Tá fazendo a maior bagunça, hein Começarem, vem A minha da pitapó, hein Tá fazendo a maior bagunça, hein Vamo lá, galera Alô, é danseiro, alô, vem Tá fazendo a maior bagunça, hein Só pra quem curtiu, né Essa aqui na praça se esquece Tá foda, vem, vem, vem Tá foda, tá foda Esse aí é João Vitor Leal Estima por um sininho Só golpe novo, só mobilidade Vem, 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 vem É nóis, comédia Tá foda, tá foda Solta, gente, tá foda Tô cantando aqui na hora, hein É, 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 é Ainda não, manda o Red Bull, manda o Red Bull Aí, gente, manda a cerveja Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo nessa, vamo começar, vem que vem Vem, 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 vem Bebeu, fudeu, João Vitor te comeu Vem, vem Vem, 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 vem Bebeu, fudeu, novo, endoidou Bebeu, fudeu, fudeu, novinho doido, Roberto comeu Bebeu, fudeu, novinho doido, Leleu comeu Bebeu, fudeu, novinho doido, Ricardinho comeu Bebeu, fudeu, novinho doido, Alisson comeu Bebeu, fudeu, 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 bêfifo, meu Vem, 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 lá na alta é um perigo Vem, começar né, vem que vem, vem que vem Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Vai, 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 vai Vai,め, foe Vai, senta, vai, senta no voice Gemedo meu nome Senta no foot Gemedo meu nome Vai, senta, vai, senta no voice Boto na boca しま a boca Boto no cu Tiro do cu Pô, sub Boto na boca Boto na boca Boto na boca Menina, menina, vem Vem, vem, vem Assim ó, os criada te chamando O nome chama pelo nome ou grita pelo apelido Vem, 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 vem Começaram, vem Só pra quem conhece, meu E mais, hein E vai, e vai te chamando E vai, e vai te chamando Na capa do Torra é só bandido, é só bandido Não me chama pelo nome ou grita pelo apelido Não me chama pelo nome ou grita pelo apelido Puta que pariu Muito ritmo e muita criatividade Então, então vou te dar um papo É só pegar a visão Te chamar o tapinha O M.A. pro baratão Se liga na ideia Pega a fita aí novinha Te chamar o da roda O uísque de um laranjinha Se liga na ideia Ouça bem o que eu te digo Mas não chama pelo nome ou grita pelo apelido Não me chama pelo nome ou grita pelo apelido Você já pegou a visão Escuta, eu vou te falar Tu chama o Bambuás Pequeteiro e o Farrá Eu já te dei a ideia E tu já pegou a visão Tu chama o Fuel O Terreria e o Papão Tu chama o Bambuál E tu chama o Jorjão Mas se liga na ideia É o tapu do fio Quando toque essa aqui esquece Pega a visão No baile do Mambinho A noite é só o dia Caramba eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Esse aí é João Vitor Leal Destino Bruxili Só meu irmão Só meu irmão Só meu irmão Eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Você viver, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer putaria? Você, você, você quer Você, 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 quer Você, você, você quer Você quer, você quer putaria? Vem, vem Prim, prim, pichote Já dá ele pão Vaz da minha buceta Seu quadro de diversão Vem, vem Prim, prim, pichote Já dá ele pão Vaz da minha buceta Seu quadro de diversão Eu, 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 eu Vou rastro de diversão Não entende Não entende O meu irmão O meu incrível Só pra quem gosta Não entende Vem, vem T Executa P A vinha do Parque União Rasta que rasta por seta, no seta, no seta, no seta, no seta no chão No baile do meu, ela joga o duro, joga a chota Em cima da minha piranha, a vinha do Parque União Olha eu vou falar pra tu, de frente ela joga a chota De chota ela joga o duro Caralho, 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 caralho Brota, brota, no complexo é sem curtear, mas brota, brota Curtear, mas nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala Se ela tiver carita, nós aperta a balãozada Esse aí é João Vitor Leal, estilo Bruce B, chocope novo, filho da China O Choguinho Pocó é o preferido das menina Ali o Mano G é o preferido das menina O Misty, o Marginil é o preferido das menina O Mano Brinquedo é o preferido das menina Quando chega a maior gritaria, começa a putaria Pra deixar ela outra, tudo na pinha Que tá fazendo esperançosa, xereca No falcão é sem curtear, brota No falcão é sem curtear, brota No falcão é sem curtear, brota Começando a ver, pega a visão, ó Se tiver carita, nós aperta a balãozada Broca, no complexo é sem curtear, brota No complexo é sem curtear, nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala No cepa, no complexo é sem curtear, grota A gente vai ouvir do leal, estilo bruci-lí, só confe novo, são novidades Só o barulho do baileiro é o preferido das meninas PS o malvacão é o preferido das meninas O tio que o porfê é o preferido das meninas Olha essa, olha essa, olha essa Vem, 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 vem Só pra quem curtiu, vem, 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 vem Começa a ver que vem, 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 vem O Neemaro mandou avisar, bota, 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 o dedo pro De dentro do mandato De dentro do mandato De dentro do mandato O Neemaro mandou avisar Bala de ponte já tá pesadão Bala da crazy, bala da crazy Bala da crazy, bala do gol É no civil e no caberão De dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro Tudo light, né? De dentro, de dentro, de dentro, de dentro do mandato De dentro, de dentro do mandato O Neemaro mandou avisar Bota, bloca, bloca, o dedo pro alto De dentro do mandato Bota, bloca, o dedo pro alto O Neemaro mandou avisar É o nosso ponte já tá pesadão Bala da crazy, bala da crazy O bagulho ficou gostoso, sem neurose Soltar a saideira, né? Rapaziadinha aí, vai, eu tô se amarrando Se a rapaziadinha gostar, compartilhar Mais pra frente nós bota como? Aquele jeitão, entendeu? Começar, né? Vem que vem Aquele jeitão, entendeu? E esse aí é João Vitor Leal Ensina o Bruce Lee, só copo de novo, só novidade Quem manda, é nóis, comédia